Bem-vindos à Floresta Amazônica. Este é um dos ecossistemas mais ricos e diversificados do planeta. Aqui, a natureza se mostra em toda a sua imponência. Tem árvores gigantescas que se erguem em direção ao céu. Por sua vez, o gigante rio Amazonas flui majestosamente por entre a vegetação exuberante. Neste ambiente selvagem, os animais vivem em constante equilíbrio entre presas e predadores. Grandes felinos, como a onça pintada, espreitam por suas presas nas sombras da floresta. Enquanto aves coloridas, como as araras voam livremente pelo céu. Mas não se engane com a beleza aparente deste lugar. Aqui, o perigo está por cada canto. Seja na forma de uma cobra peçonhenta se camuflando entre as folhas secas. Ou de um sapo venenoso de coloração vibrante, em meio à vegetação úmida. Os animais selvagens da Amazônia são verdadeiras obras-primas do Criador. São adaptados de forma única a este ambiente exuberante. Desde o macaco prego que se balança de galho em galho, até o boto cor-de-rosa que nada graciosamente pelas águas do rio. Cada criatura aqui tem seu papel a desempenhar na teia da vida. Por isso, ao adentrar nesta floresta mágica, é importante lembrar-se sempre de respeitar e preservar este santuário natural. Pois a beleza e a grandiosidade da Amazônia são um presente precioso que devemos proteger para as gerações futuras. Ao contemplar a vastidão verde da floresta e ouvir os sons da natureza ao seu redor. Permita-se mergulhar neste mundo selvagem e maravilhoso, onde a vida pulsa em cada canto e a beleza da natureza se revela em toda a sua plenitude. Episódio de hoje Amazônia Selvagem Iniciamos a nossa incrível jornada em busca dela, a onça pintada. Este é um dos animais mais majestosos da floresta amazônica. Ao se aventurar no rio Amazonas, a onça mostra toda a sua destreza e agilidade, nadando com elegância e força. Com sua pelagem marcada por manchas pretas e douradas, ela se camufla perfeitamente entre as árvores e a vegetação densa. É impressionante como esse felino consegue se adaptar a diferentes ambientes, seja na terra firme da floresta ou nas águas turbulentas do rio. A onça pintada é verdadeiramente a rainha da selva, um símbolo de força e beleza que precisa ser protegida e admirada. Este é o tucano toco. É uma espécie de ave encontrada nas bordas e no interior da floresta. Sem dúvidas é conhecido pelo seu bico comprido e colorido. É interessante observar como essa característica física é fundamental para a sua sobrevivência na natureza. Com um bico tão longo, o tucano toco consegue alcançar frutas e outros alimentos em locais de difícil acesso, garantindo assim sua alimentação. É incrível como Deus caprichou ao fazer suas maravilhas. O tucano toco é um exemplo fascinante de como a biodiversidade da Amazônia é rica e única. A araracanga é uma ave colorida que também habita a floresta amazônica. Formam bandos que voam em busca de alimento. Essas aves são conhecidas por sua habilidade em encontrar barrancos para comer sais minerais, essenciais para sua saúde e desenvolvimento. Observar esses pássaros em seu habitat natural é uma experiência única, que nos conecta com a exuberância da natureza e nos faz refletir sobre a importância da preservação ambiental. Elas formam casais monogâmicos, onde machos e fêmeas vivem para sempre juntos. Existem muitos felinos na selva amazônica. Um deles é o puma, também conhecido como onça parda, é um animal fascinante. Sua agilidade e força impressionam, tornando-o um predador temido na natureza. Com sua pelagem parda, ferrugínia, o puma se camufla perfeitamente em seu habitat, tornando-se praticamente invisível para suas presas. A preservação da onça parda não é apenas uma questão de conservação da vida selvagem, mas também uma forma de manter o equilíbrio ecológico de nosso ecossistema. Na vastidão dos rios amazônicos, a capivara se movimenta com tranquilidade. Ela tem hábito aquático, por isso adora estar dentro da água. São os maiores roedores do mundo, vivem sempre em grupos enormes. Com suas patas ágeis e seu olhar atento, ela percorre as margens do rio em busca de vegetação fresca. Enquanto se alimenta, a capivara também se mantém atenta aos possíveis perigos que podem surgir na selva. Ela sabe que precisa estar sempre alerta para se proteger dos predadores que habitam a região e garantir sua sobrevivência. Assim, a capivara segue seu caminho, aproveitando os recursos naturais que a rodeiam. Sua presença é um reflexo da harmonia e da interdependência entre os seres vivos que habitam esse ecossistema único e precioso. Na selva amazônica, a anta se destaca como o maior mamífero terrestre da região. Com seu corpo robusto e pernas curtas, ela se move com elegância entre as árvores e arbustos da floresta em busca de alimento. Sua dieta é composta principalmente de folhas, frutos, raízes e plantas aquáticas, o que a torna uma importante peça no equilíbrio ecológico do ecossistema. A anta é um animal herbívoro e se alimenta ao longo do dia, consumindo grandes quantidades de vegetação para suprir suas necessidades nutricionais. Sua presença na floresta ajuda a dispersar sementes e a fertilizar o solo, contribuindo para a regeneração da vegetação e a manutenção da biodiversidade. A cutia é um roedor de porte médio. Também vive na Amazônia. Está ali, entre as árvores, buscando alimento e se escondendo dos predadores. Tem uma pelagem marrom, olhos pequenos e curiosos, sempre atentos aos sons e movimentos ao seu redor. Ali na floresta, cada dia é uma luta pela sobrevivência. Precisa encontrar comida, água e abrigo para se proteger das intempéries e dos perigos que rondam o seu habitat. Apesar de ser um animal pequeno e aparentemente frágil, tem a capacidade de se camuflar entre as folhas e galhos, sendo muito ligeira. Na selva amazônica, os catetos são animais que se alimentam de uma variedade de alimentos, desde frutas até raízes, vegetais e animais pequenos. Eles são conhecidos por sua agilidade e habilidade de se locomoverem rapidamente pela floresta. A alimentação na floresta amazônica é uma questão de sobrevivência para todas as espécies que lá habitam. A competição por recursos é acirrada, e cada animal precisa encontrar sua própria maneira de se alimentar e se manter vivo. observar esses animais em seu habitat natural é uma experiência única e enriquecedora. Os queixadas porcos selvagens também habitam a região da Amazônia. Esses animais são conhecidos por viverem em grupos, formando verdadeiras comunidades dentro da floresta. Eles são animais muito inteligentes e adaptáveis, capazes de se locomoverem rapidamente pela densa vegetação da Amazônia, em busca de frutas, raízes e outros alimentos. Tranquilas no rio Amazonas estão elas, as lontras gigantes. Predadoras aquáticas nadam, brincam e, claro, se alimentam de peixes. Esses são a principal fonte de alimento desses mamíferos. A ariranha é uma caçadora habilidosa, capaz de mergulhar fundo e capturar os peixes mais ágeis. É uma competição justa, mas ela sempre sai vitoriosa. Jacaré-assu Esse é um grande predador que habita as águas do rio Amazonas. Este réptil impressionante pode chegar a medir até 6 metros de comprimento. Com sua mandíbula poderosa e dentes afiados, o jacaré-assu é um dos principais predadores da região, alimentando-se de peixes, aves e até mesmo mamíferos que se aproximam da água. Ali, tranquilo só observa as aves aquáticas forrageando ao seu redor. Com sua pele grossa e resistente, nada calmamente pelo rio. A surucucu-pico-de-jaca é a maior cobra peçonhenta do Brasil. E habita principalmente a floresta úmida. Apesar de seu tamanho impressionante e de sua reputação como uma das cobras mais perigosas do país, a surucucu-pico-de-jaca desempenha um papel importante no controle populacional de pequenos animais. Raí está ela. A Bothrops jararaca, a serpente mais perigosa do Brasil. Perigosa porque é a que mais causa acidentes ofídicos, com 90% dos casos. É conhecida por sua peçonha terrível e seu camuflado perfeito, que a torna praticamente invisível em seu habitat natural. O camuflado da Bothrops jararaca é tão eficaz que muitas vezes passa despercebido, até mesmo por pessoas experientes, em identificar serpentes. Por isso, é importante estar sempre alerta e tomar cuidado ao caminhar em locais onde esses animais possam estar presentes. Reisaia sucuri-verde, a maior cobra do Brasil. Sendo aquática, impressiona não apenas pelo seu tamanho, que pode chegar a 6 metros e 36 centímetros de comprimento, mas também pela sua habilidade como constritora. Essa espécie de cobra é capaz de se alimentar de presas grandes, como jacarés, que são mortos pelo aperto da morte e devorados por inteiros. Esse método de caça é extremamente eficaz e demonstra a incrível adaptabilidade e inteligência desses animais. Portanto, é importante que aprendamos a respeitar e proteger essas incríveis criaturas, garantindo que elas possam continuar a desempenhar seu papel vital na natureza. Pirarucu Este é o maior peixe com escamas de água doce da Amazônia. É encontrado principalmente no rio Amazonas. Com um tamanho impressionante, podendo chegar a mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, o pirarucu é verdadeiramente uma espécie única. Sua aparência robusta e escamas brilhantes o tornam facilmente reconhecível. No entanto, devido à pesca predatória e à destruição de seu habitat natural, o pirarucu tem enfrentado sérios desafios para sobreviver. Programas de conservação e manejo sustentável têm sido implementados para proteger essa espécie e garantir sua preservação para as futuras gerações. Um animal fascinante que habita as águas do rio Amazonas é o peixe elétrico. Também conhecido como poraquê, este peixe é capaz de gerar uma descarga elétrica de 850 volts, o que o torna um dos animais mais eletricamente potentes do mundo. O poraquê utiliza essa descarga elétrica não apenas para se defender de predadores, mas também para caçar suas presas, o que o torna um dos animais mais perigosos da Amazônia. As piranhas amazônicas são criaturas fascinantes, conhecidas por sua ferocidade e voracidade. Vivem nos rios da Amazônia, onde são parte essencial do ecossistema aquático. A reputação de animais perigosos é marca registrada desses peixes. Elas se alimentam de peixes menores, insetos aquáticos e até mesmo de animais mortos ou feridos que adentram na água, ajudando a manter o equilíbrio natural das águas. Em alguns rios da Amazônia, ainda existe o peixe boi amazônico. É uma espécie incrível que, infelizmente, está ameaçada de extinção devido à caça ilegal e à destruição do seu habitat natural. É triste pensar que uma criatura tão majestosa e única pode desaparecer para sempre. Ele precisa ser preservado. Bicho preguiça Um animal conhecido por sua lentidão e tranquilidade. Na floresta amazônica, esse curioso ser vive sua vida de forma calma e serena, sem pressa ou preocupações. Seu metabolismo lento permite que ele se mova com extrema lentidão, passando a maior parte do tempo pendurado em galhos de árvores, se alimentando de folhas e descansando. Para o bicho preguiça, o tempo parece passar de forma diferente. Enquanto o mundo ao seu redor se move rapidamente, ele permanece em seu próprio ritmo, sem se deixar levar pela correria do dia a dia. Sua existência pacífica e contemplativa é um lembrete da importância de desacelerar, de apreciar os pequenos momentos e de viver em harmonia com a natureza. Enquanto o mundo ao seu redor continua a girar em um ritmo frenético, o bicho preguiça permanece inabalável. Mas a preguiça tem uma ameaça letal. A poderosa arpia, a maior águia do Brasil. Com seus impressionantes dois metros de envergadura, é verdadeiramente uma criatura imponente e caçadora. Seu olhar penetrante e suas garras afiadas são sinais de sua destreza e força no mundo selvagem. Sua presença é temida por muitas outras criaturas, pois ela é uma predadora implacável, sempre em busca de sua próxima presa. A arpia é uma criatura magnífica e digna de respeito, uma verdadeira maravilha da fauna amazônica. O macaco bugio, também conhecido como guariba, é uma espécie nativa da floresta amazônica. Eles vivem em grupos que podem variar de 3 a 20 indivíduos, liderados por um macho dominante. Os bugios são conhecidos por suas vocalizações altas e distintas, que podem ser ouvidas a longas distâncias na floresta. Alimentam-se principalmente de frutas, folhas e sementes, e passam a maior parte do tempo nas copas das árvores, onde encontram seu alimento e se protegem de predadores. São importantes para a dispersão de sementes na floresta, contribuindo para a manutenção da biodiversidade. No rio Amazonas, um animal raro que vive ali é o boto cor-de-rosa. Ele é conhecido pela sua cor rosa vibrante. De natureza dócil, ele sempre teve um relacionamento amigável com os seres humanos. Porém, infelizmente, está ameaçado de extinção. A principal ameaça ao boto cor-de-rosa é a pesca predatória. Além disso, a poluição e a degradação do habitat também contribuem para o declínio da espécie. A conservação do boto cor-de-rosa é um desafio que requer o envolvimento de todos. Somente através de esforços conjuntos, podemos garantir a sobrevivência dessa espécie incrível e assegurar a preservação do ecossistema único do rio Amazonas. O du de coroa azul O du de bico largo São aves lindas encontradas na Amazônia. São pássaros conhecidos por sua plumagem vibrante e cauda em forma de raquete. O du de bico largo possui um bico extremamente longo O du de coroa azul Tenha uma coroa azul na cabeça Vasculhando as folhas do chão em meio à floresta Estão os tatus São animais que podem ser observados de dia e também à noite onde são mais ativos. Eles se alimentam de insetos, vermes e pequenos animais encontrados no solo da floresta. Curiosidades sobre os tatus incluem o fato de que eles têm uma visão limitada. Mas um olfato aguçado Ajudando-os a encontrar alimentos debaixo das folhas secas. Com garras fortes e afiadas Fazem tocas enormes onde se reproduzem e se protegem dos predadores Dentre eles a onça pintada. E claro, nesses animais terrícolas, a carapaça é uma característica peculiar. Esta é formada por pequenas placas ósseas, cobertas por uma fina camada de queratina E serve como armadura de defesa contra possíveis predadores. A cigana, o jacuz cigano, é uma ave selvagem encontrada na região da Amazônia. Vivem em grupos e se alimentam de folhas novas, flores, frutos, aguapé e principalmente de capim novo. São aves lindas e incríveis. A floresta também é o lar de cervídeos fantásticos. Esses são chamados de veados. O lobo-guará é um canídeo do cerrado, mas já foi encontrado na floresta amazônica. Também conhecido como aguará ou guará, ele é considerado um dos mais belos e raros animais da região. Sua pelagem possui tons de vermelho, laranja e marrom, o que lhe confere uma aparência única. Além disso, possui pernas longas, orelhas grandes e uma cauda densa. O lobo-guará é um dos poucos canídeos que não vive em grupo. Ele é solitário por natureza, preferindo ocupar grandes áreas de território nas bordas da floresta. Sua alimentação é variada, composta principalmente por frutas, roedores, aves e insetos. Por sua vez, o macaco prego é uma espécie inteligente e sociável, que também habita a floresta amazônica. Pertencente ao grupo dos macacos do novo mundo, essa espécie é encontrada em bandos liderados por um macho dominante. Os grupos de macaco prego costumam ser compostos por várias fêmeas e seus filhotes, criando uma estrutura social complexa. Esses macacos possuem uma alimentação diversificada, se alimentando de frutas, sementes, folhas, flores e até mesmo pequenos animais como insetos. Seu ambiente natural oferece uma ampla variedade de recursos, o que favorece a sobrevivência e o desenvolvimento desses primatas. No próximo episódio continuaremos nossa jornada em busca da vida selvagem pulsante da floresta amazônica. Inscreva-se no canal para não perder essa aventura fantástica. Clique na tela e veja outro documentário sobre a vida na roça e os cantos de aves que trazem lembranças. Até a próxima. Música 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 Obrigado.